Oi pessoal, tudo bom? Hoje vou falar a diferenciação da claudicação neurogênica e vascular. O que significa isso? Dor que vai para as pernas, que dificulta a caminhada, que pode ter origem de nervos ou de vasos sanguíneos. Os sintomas são parecidos, mas existem algumas dicas que fazem com que a gente diferencie uma da outra. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. E esse aqui é o meu canal, toda quinta-feira publicamos um vídeo novo sobre coluna vertebral, tratamentos clínicos, orientações, tratamentos cirúrgicos e atualidades. Bom, imagina que você anda e as pernas, as duas, começam a doer. Dores que incapacitam você andar períodos variáveis ou distâncias variáveis. O que pode ser isso? Existem pelo menos duas condições que são muito comuns, que fazem com que exista essa dificuldade em caminhar ou que se claudique. O que é claudicar? É dor na perna quando anda. Isso se chama claudicação. Claudicação é dificuldade de andar por dor na perna. E existem duas condições, como eu mencionei aqui, que são bem comuns, que são relacionadas ao sistema nervoso, aos nervos, por compressão geralmente na coluna vertebral. E também existe a condição vascular, onde existe a falta de suprimento sanguíneo por problemas de má circulação sanguínea nas pernas. Então a primeira chamada de claudicação neurogênica, porque vem de nervos, a origem dos nervos. E a segunda, a claudicação vascular, que vem então dos vasos sanguíneos periféricos. Bom, o que elas têm em comum? Elas têm em comum que ambas doem quando anda. Então duas situações interessantes. Na primeira, na claudicação do nervo neurogênica, quando o indivíduo está andando, então levantou, começou a andar, aí começou a doer as pernas, se ele ficar parado em pé, não melhora a dor. Se ele ficar parado em pé, continua doendo. Ao passo que, se ele sentar ou curvar o tronco pra frente, a dor desaparece. Então essa é a primeira pista. Ao contrário, na claudicação vascular, acontece o seguinte, o problema é a oferta inadequada de sangue nas pernas. Então se você está andando, começou a doer pelo esforço, então está faltando sangue ali, começou a doer. Só de parar e repousar, mesmo que de pé, a dor melhora. Então tem dois exemplos muito comuns, clássicos, que a gente usa pra ensinar isso pros residentes, pros alunos, ou até pra gente fazer o diagnóstico no consultório. Que é o seguinte, na claudicação neurogênica, como melhora curvando pra frente, ou sentado, é comum que as pessoas consigam andar, por exemplo, com um carrinho de supermercado, apoiado no carrinho, curvando pra frente. Dessa maneira se consegue andar distâncias mais longas. Ao passo que se tentar andar retinho, não consegue. Então essa é uma pista da claudicação neurogênica. Já na claudicação vascular, perdão, na claudicação vascular, como ficar parado em pé melhora, existe o sinal da vitrine, da vitrine da loja. Que é aquela pessoa que está andando e para de loja em loja em vitrine, às vezes nem está interessada no que está lá dentro, mas só de disfarçar pros outros, olha que coisa interessante, só de disfarçar pros outros a dor, ou enfim, ter alguma melhora, para e finge que está vendo a vitrine pra dor melhorar. Olha que interessante. Bom, outro ponto importante é que na claudicação neurogênica, frequentemente há também outras condições associadas, como por exemplo, dor nos glúteos. Dor no glúteo é muito comum da estenose lombar. Eu já não falei isso no começo, vou falar isso aqui. Que a causa mais comum da neurogênica é o estreitamento da lombar, a estenose do canal lombar. E aí vem outros comemorativos, outros sintomas em conjunto, como por exemplo, dor nos glúteos. Então começou a andar, não é só a perna que dói, o bumbum dói dos dois lados, às vezes irradiação pra perna com choque, formigamento e etc. Na claudicação vascular, em geral é dor na perna mesmo, dor na perna sem esses comemorativos neurológicos. Na vascular, outro ponto importante, que a pele às vezes tem alteração. Tem alteração de temperatura da pele, tem alteração da coloração da pele, nos casos mais adiantados, a pele fica com uma cor mais marrom, não sei se vocês já viram isso, uma pigmentação alterada, isso é por insuficiência vascular crônica, isso não tem na parte dos nervos. Bom, então a gente faz essas perguntas, a gente examina, existe um teste de bicicleta, então é claro que a gente não tem uma bicicleta no consultório, mas a gente pergunta, algumas pessoas andam de bicicleta, por quê? Porque de bicicleta, se o problema é do nervo, não tem problema nenhum, porque você está sentado ali, lembra que sentado melhora a posição e não dói as pernas, então a pessoa consegue pedalar longos períodos. Agora, na vascular, pedalando, precisa de mais sangue nas pernas e dói, então essa é uma outra diferenciação que a gente tem entre a claudicação neurogênica e vascular. Bom, uma vez que a gente faz a suspeita diagnóstica, a gente faz os exames de imagem, e o exame de imagem de eleição para a coluna, para a gente ver se tem alguma compressão na coluna ou não, é a ressonância magnética, ela vai mostrar se tem uma hérnia, por exemplo, ou um estreitamento da coluna, ao passo que na claudicação vascular, para a gente ver os vasos sanguíneos, a gente pede o ultrassom Doppler, para ver se está passando direitinho o sangue de um lado ou do outro. Muitas vezes a gente tem que lembrar também que os pacientes idosos têm as duas coisas, tem estreitamento na coluna, mais a compressão vascular, não é raro isso acontecer em idosos, e a gente tem que ver qual deles é o predominante, em geral um deles é o principal causador dos sintomas, e a gente vai então tratar primeiramente o sintoma principal. É claro que os tratamentos, eles são totalmente diferentes, então por isso que é importante identificar de onde vem o problema, porque se for da coluna, quem trata é o cirurgião de coluna, se o problema for vascular, quem trata é o cirurgião vascular, e são tratamentos completamente diferentes, um deles, o primeiro deles da coluna, pela parte neurogênica, visa a descompressão dos nervos na coluna, isso pode ser feito por microcirurgia, coisas bem simples, pontuais, sem instrumentação, uma cirurgia que permite o paciente caminhar no dia seguinte, em geral a dor da perna vai embora, porque a descompressão do nervo é muito eficaz, mas se for vascular, o tratamento é feito de acordo com a equipe da cirurgia vascular, e aí é outro tipo de tratamento, nem vou entrar nesse mérito aqui. Tá bom? Espero que tenham gostado da claudicação neurogênica e vascular, e a gente se vê na semana que vem. Até lá!